Estou aqui na noite deste sábado, dia 16 de julho de 2022, aqui no bairro Senador Nilo Coelho, em Anapiraca, Lagoas, onde aconteceu mais outro homicídio. Informação de que a vítima, outra pessoa de aplicativo, estava conduzindo o veículo Prisma. Aí ele sofreu uma tentativa de arma de fogo. Aí veio baleado, o veículo perdeu o controle e bateu na frente de uma residência. Ele morreu no local. Já o acusado, para fugir do local, se aproximou de outro motorista de aplicativo que estava parado, aguardando a corrida e anunciou o assalto, tomando seu veículo, um clássico de cor preta. E depois fugiu do local, levando o celular e a carteira do condutor. Já o condutor do aplicativo veio aqui para o local do homicídio e prestou esse esclarecimento à polícia. E a vítima do homicídio, que se encontra aqui, já se anota bem o C, o IML, para fazer os procedimentos. Esse é o quinto homicídio que já vai acontecendo neste mês de julho de 2022.